O acidente de trânsito envolvendo o ator Lima Duarte, de 92 anos, levantou um alerta. É possível continuar dirigindo com essa idade? De acordo com o Detran, sim. Mas há certas regras a serem respeitadas. O acidente envolvendo o ator Lima Duarte, de 92 anos, e uma motociclista, continua repercutindo. A vítima, Simone Regina, há dias está com os ossos da bacia e do fêmur quebrados em cinco lugares diferentes. Eu vivo chorando porque eu não sei, eu não sei se eu vou ficar com sequela, eu não sei quanto tempo vai demorar para eu conseguir voltar a trabalhar. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu que banco a minha casa, eu e meus dois filhos, eu não tenho família, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho ninguém. E eu não sei o que eu vou fazer. O acidente aconteceu nesta avenida da Zona Oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, a culpa teria sido da própria motociclista, que tentou ultrapassar o carro do ator e acabou causando o acidente. Ela foi para passar para a esquerda, de repente ela foi entrar para a direita. Quando ela foi para a direita, ela pegou na lateral dele, inclusive como que ele vai ator para ela ou pegar ela, se ela me bate na lateral do coitado. Pelo que eu vi, foi ela que bateu nele, não foi ele que bateu nela. Ele parou o carro um pouco mais para frente, foi lá, tentou conversar com ela. Ela estava gritando, sai daqui, sai daqui, sai daqui, para todos, e não deixava nem chegar perto dela. E realmente ela não tinha reconhecido que era ele, como nós também não tínhamos. Simone aguarda internada na Santa Casa para fazer as cirurgias que precisa. A assessoria de Lima Duarte divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido e que está à disposição para ajudar nas apurações e a prestar esclarecimento sobre o caso. O acidente levantou uma discussão, não porque envolve um ator famoso, mas sim pela idade de Lima Duarte. Aos 92 anos, ele ainda dirige. Será que idosos podem guiar veículos com segurança? Tem um vizinho meu, que ele tinha essa idade e era perigoso. Ele era perigoso no volante? Perigoso no volante. Reflexo zero? Zero. Na minha opinião, idade não determina nada. Se está bem, se está lúcido, se está com os reflexos em dia, pode dirigir normal. Acho normal, tem que ver a legislação, né? Não sei como é a legislação, mas não vejo problema nenhum. Idoso dirigir não é proibido, mas as regras mudam conforme a idade avança. Até os 49 anos de idade, a CNH tem validade de 10 anos. Dos 50 aos 69 anos, a renovação acontece a cada 5 anos. A partir dos 70, é preciso renovar o documento a cada 3 anos. Mas mesmo nesses casos, o tempo pode diminuir. Isso acontece quando o motorista apresenta particularidades que são identificadas pelo médico na hora do exame. Seu Antônio tem 76 anos e é taxista. A CNH dele não deixa mentir. Este ano vai completar meio século dirigindo pelas ruas de São Paulo e se sentindo muito bem. Você tem mais experiência no volante do que quando era novo. Claro que você não tem mais aquele pique de quando tinha 20 anos, 25, 30, 40. Claro que não tem, né? Mas continua dirigindo. Decidimos então colocar a experiência de seu Antônio à prova. Embarcamos para uma corrida pela Zona Sul. No caminho, ele nos revela que alguns jovens têm preconceito com os idosos. Molecada acha que o velho não sabe dirigir e que faz bobagem. Mas o senhor garante que dirige bem? Isso eu garanto. Garanto que tem velho aí que dá um balé de mil a zero na molecada, viu? Porque é mais experiente? Por que o senhor acha isso? Experiência. Não faz bobagem no trânsito. Conhece o código de trânsito, a lei que tem que ser obedecida, viu? Depois de 15 minutos rodando em uma viagem sem sustos, nossa corrida chegou ao fim. Mas se depender de seu Antônio, muitas outras vão acontecer. E por um bom tempo. O senhor está com 76 anos. O senhor acha que o senhor vai dirigir até quando? Até o 100. Até o 100? Se eu não morrer até lá? Morre não, rapaz. A gente deseja aqui vida longa, mas vai com mais calma, vai com mais tranquilidade. Redobra o cuidado aí no trânsito, pelo amor de Deus, tá? Vai fazer igual certos aí que acabam saindo provocando esses acidentes aí. Por favor. Um minuto faltando para as duas horas da tarde.